Música Galera, a gente achou um carinha e eu dei um tiro aqui sem querer quando eu voltei pro jogo Fiz cagada extrema Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Caramba Cadê você, ô Felipe? Ele tá gritando Sim O cara tá gritando, mano Cadê você, velho? Tem zumbi aqui atrás da gente Eu sei Aí mano, aí socorro Vamos pra casa, vamos pra casa Vem comigo O cara tá gritando Mano, eu tô achando que esse não é um cara não, tá segurando nada Onde você tá? O cara tá falando que é friendly, sei lá o que Tá falando que não tem, não tem uma arma Ah, acho que ele colocou essa roupa aí, bugou Esse cara tá louco Caralho, me salva aqui, mano Onde você tá? Dentro da casa Eu tô correndo aqui na floresta Que casa, qual que é a cor da casa? É marrom, aquelas casas marronzinhas Tô tirando, não, vê se amanhã lá dentro Cara, o que esse cara tá fazendo? Esse cara tem probleminha Eu tô achando que tem Ele O que tá falando qualquer coisa Vai caralho Véio Você tomou tiro aqui? Você tomou tiro? Tomei, desmaí Me ajuda aqui Não, não sei se foi tiro ou foi Zumbi quebrou minha perna Tá, você tá ressuscitando Tô Tá quase Quase, mas eu tô sangrando Ah, deixa eu te bandar já Cadê, 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 cadê Ah, eu tô bandanjando Caralho, tem um zumbi aqui te comendo Você tá gritando como se não houvesse manhã aqui Tá, a bandagem eu sei O que que esse cara tá fazendo, véio Socorro, eu tô entrando aí Ah, você quebrou a perna? Quebrei Deixa eu ver se eu tenho morfina Cara, quem que é esse cara, véio Eu tô surdo O cara tá pedindo ajuda O que que ele tá fazendo, véio Nossa Fala pra ele entrar na casa Como é que eu falo, véio É o que eu falei Enter the house Fala no microfone Mas o meu microfone tá na Como que é? No meu PC Eu tô jogando PC no meu irmão Ai, meu Deus Caralho, véio Tem muito zumbi Eu tô vendo Caralho, véio Matei Esse zumbi, mano Que isso, véio Zumbi tá atravessando aqui a parede Não tem morfina pra dar pra mim? Acho que eu tenho, peraí Tem que ser Ah, o cara entrou aqui 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 Obrigado Obrigado Oh, f*** Oh, f*** Oh, f*** Ok, não O cara tá xingando aqui, véio Que isso Que caralho tá falando, véio Tá entrando no zumbi Ele te curou Não Tô pedindo de ajuda Caralho Caralho Liga o burst O cara morreu Morreu Por isso que eu paro de falar Caraca do zoado, véio Que que tinha? Não tinha nada, mano Ele falou que não tinha uma arma Não, ele, como que é? Ele não morreu não, ele desmaiou Ah, vamos ajudar ele Ajuda Peraí Fala aí que vai ajudar ele Vou dar uma blood bag Tem que dar uma O cara tá gritando Mata o zumbi, mata o zumbi Eu sou sem bala O cara me matou O cara me matou Peraí 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 Tá tudo f*** Aqui Ah, véio Você tem morfina aí pra mim, tá? Cara, eu tenho morfina, mas peraí Tá vendo mais zumbi, mata, mata Caralho, véio Nossa, tá tenso isso aqui, mano Ei, posso eu pegar uma transfusão, por favor, por favor? Sim, sim, sim Sim, sim, sim Oh, é um f*** Oh, é um f*** É um f*** Eu vou dar uma morfina pra você, você tá com a perna quebrada? Tô, tô, tudo f*** Tô, tô te dando uma morfina Tô tremendo, tô com a perna quebrada, tô passando fome e sede Fala, fala com ele aí, véio Que que é, véio Que que esse cara é, mano O cara brota Vê, consegue dar uma Vou dar uma transfusão pra ele Eu vou usar nele aqui O cara não tem uma arma, véio Cara, pera, eu vou dar uma transfusão Quanto sangue você tem? Quanto sangue você tem? Eu consigo meu Nossa, me dá uma transfusão também Tô com 8.000 Me dá uma boa de bem O cara chama Betron Tá, é Deixa eu pegar dessa arma Pega aí Ué, aqui tá pra dar penkiller Tá precisando de penkiller? Tá precisando de penkiller? Tá precisando de penkiller Tá precisando de penkiller Tá precisando de penkiller Tá precisando de penkiller Meneta, pel demographic É pede, foi a pede Eu queroar antiêntrico Eu quero ver eltas Eu quero deixar de Vou deixar de penkiller Eu vou deixar de penkiller Eu vou deixar de venkill Eu vou deixar de rense Eu vou deixar de penkiller Eu vou deixar de penkiller Ele vai ficar falando e não vai entender nada É Fala com ele 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 É, você viu o que um brasileiro aí também falou no chat. Aham, falei aí galera aí. Vamos, vamos vazar, vamos vazar, vem pra cá. Esse cara vai vir com o nós mesmo? É, não sei se vai querer que ele venha com a gente. Ah, vamo, vamo levando ele. Deixa ele pegar uma arma e matar nós dois. Ah, eu matei ele primeiro. Ele vai ficar sem armas, cara. Se ele achar uma arma a gente mata, hein. Ah, deixa ele pegar uma arma, tipo... Deixa ele... Tipo, na frente, no meio entre nós. Enfim, porque se ele matar alguém, o outro mata ele. Beleza. Como que esse cara tá sem nada? Tá ficando bem pra trás em nós. Caralho, hein, velho. Ah, galera, eu vou dar outro corte aqui e se aparecer outra coisa legal, a gente volta, tipo, esse encosto que a gente arranjou aí agora. Filho da mãe. Filho da mãe. Aquele cara matou a gente. Se eu tivesse uma arma... Filho da mãe. Ah, meu Deus. Então tá, né? Vamo... Pelo menos agora a gente aprendeu. Não confiar mais em ninguém. É, velho. Mata. Mata. Ai, ai, ai. Vamo dar um respawn aqui. Galera, a gente vai matar esse cara. A gente nasceu aqui em Sunnit de novo. A gente sabe onde que ele tá. O Felipe sabe. Tô aqui com um monte de zumbi e eu tô usando o zumbi como arma. A gente tá descarregando o zumbi em cima dele. Ele pegou a minha M16 e a gente vai matar esse merda. Cadê você, ô Felipe? Eu tô sangrando. Tô voltando pra aí, pra pegar a infield. É, mas ele vai correr muito. Ele sabe que... Mentira. Tá onde ele tá. É, cara. Ah, não. Tem zumbi aqui, mano. Meu Deus. Ele tá indo pro outro lado. Pro lado que não tem cidade. É. O foda é que seu corpo tá do lado de fora. Mas a infield tá lá dentro. É, mas não dá pra pegar. Ela tá no seu corpo. Tem crawler aqui. Tem muito zumbi atrás de mim. Não vai dar pra pegar essa infield. Caralho, velho. Onde você tá? Tô indo pra aí. Vixe, a gente não vai conseguir achar ele. Tem sete crawlers aqui. Tá, se você distrair eles eu pego. Você tá sem zumbi? Tô só com dois crawlers. Pega, pega, pega. Pega que eles estão atrás de mim. Não, pega. É do lado de fora da casa. Aí, ó. Meu, cadê? Não tá aparecendo. Aí, ó. Não tá aparecendo. Tem que aparecer. Não tá aparecendo. Tem que aparecer. Não tá aparecendo. Capa é que ele arrastou meu corpo aí pra gente não pegar. Por que você não morreu aí? Não lembro. Não quer deitar fechar a porta pra tentar pegar? Ó, você que sabe. Fechei a porta. Tenta lá pegar. Ai, tô sangrando. Tenta ir lá pegar. Ah, o zumbi abriu a porta. Ah, já era. Aquele cara pegou tudo. Que safado, velho. Onde que eu tô? Aquele cara pegou. Nossa, tem muito jogo. Tem muito crawler aqui, velho. Olha, olha onde que eu subi. Aonde? Aqui em cima da pedra. Os zumbis não conseguem vir aqui. Aonde você tá? Aqui, ó. Olha pra cima. Não. É, velho. Ferrou a boneca. Ó, distrai os zumbis. Eu vou tentar pegar. Tá, deixa eu chamar tudo aqui. Não dá rápido. De preferência. A porta fechou? Não. Eu vou tentar três ali pra outro lado. Vou ir lá. Vai lá. Vai lá. Eita. É, não tá dando. É, não vai dar. O cara se deu bem. É... Eu vou ter que achar alguma arma dentro da casa. Vamos sair correndo. Vamos, vamos sair correndo. Filho da mãe, velho. É, se a gente tivesse pegado sem fio, a gente matava ele. Só que bugou. Ai, 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 a vida. Tá, vamos entrar no aqui pro seu nicho com esse tanto zumbi. Eu tô aqui no... Vem numa casa. Eu tô entrando aí. É, não tem nada. Tá, então vamos seguindo. Tem um galpão ali do lado. Caralho. Eu tô indo lá para a industrial. Ali... Presto, fácil assim... Claro. Qurato assim. machenим deles? Cuagarinho. Episodio? O que foi? Com um zumbi Velho Tá, tem um posto ali Vamos pra lá Ixi, vai passar o trem aqui Ele deve ter ido pra Berezino Será que ele foi pro Berezino? Não sei Ele deu a volta, ele veio pro lado de cá ou pro lado de lá Voltando Tipo, do lado que a gente Ele foi tipo sentido Berezino Seguindo a estrada Nossa Ele foi pro Berezino, então Ele deve estar aqui, velho Aí na área industrial Ele tá correndo pelas montanhas Só É, eu vou ficar velhaco aqui Ó, um zumbi nasceu dentro da casinha Do posto Caralho, tem muitos zumbis Ele deve estar na área industrial, velho Certeza Fica indo pra lá É que, ó, aqui tem que exigar o ponto de fazenda E eu vou ficar esperto pra ver se eu vejo ele aqui Que tem um campo aberto É você correndo aí com vários zumbis? É Caralho, velho Ele correu por aí, ó Tá, vamos ficar esperto então Ele tá com arma, gente Não Ele tá cheio de zumbi Porque se ele atirar muito zumbi vai atrás dele Tá, eu tô vendo zumbi ali em cima Será que ele tá lá? Não sei Porque tinha um zumbi correndo atrás dele Só que Ele matou Eu ouvi tiro Mas onde tem zumbi É porque tem player Então, quer ir lá? Eu tô indo lá Eu vou pra área industrial achar uma arma Bele Porque Porque não adianta matar com o zumbi O cara corre mais que o zumbi Eu só quero achar ele, entendeu? O cara pode estar aqui em cima mesmo Oh, tô com muitos zumbis atrás de mim, velho Eu também Deixa eu ver se tem zumbi ali na frente Tem Parece que tem zumbi Sei lá Deixa eu ver Deixa eu ver Tem dentro de um galpãozinho, mas Como sempre Não tem nada Nossa, tem um galpão aqui sem itens Será que ele passou por aqui? Ah, eu tô vindo aqui nas fazendas Tem nada? Deixa eu ver Não Tem nada Eu só acho bala Achei uma machada Pega aí Achei madeira Achei mais madeira ali Só Caralho Será que eu passou aqui? Achei outro machado Ah, onde você tá? Aqueles gal... Tipo aquele prédio Sabe quando eles estavam em seu nicho lá? Que botavam você e o Perry Naquele prédio Quanto eles acharam o motor de helicóptero Aham Então, então aqui Tô aqui Não posso levar dano, velho Tem que evitar Senão começa a sangrar Eu tô sem bandez Tá, eu tô indo pra aí Não, vai tentando achar o cara Que eu pego uma machada pra você Tá, mas Vai ser foda, velho Porque é muito extenso Isso aqui É pra eu ir pro interior Ele tá com o mapa e bússola agora Tá, galera Eu acho que eu vou dar um corte aqui Só tem zumbi atrás de mim Se acontecer alguma coisa interessante Eu volto